Queridos irmãos, quero cumprimentar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar mais uma vez, pela primeira vez aqui para anunciar esse vídeo, perdão. Quero mandar um alô todo especial para o nosso amigo, o irmão Eliezer, do estado de Pernambuco. Aqui quem vos fala é o nosso irmão Jackson, aqui do estado de Acre. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que irá assistir esse vídeo. Quero refletir um pouco na Palavra de Deus, deixar uma palavra aqui para todos os amigos ouvintes que vão ver esse vídeo, que se encontra aqui no Salmo 116, versículo 12, 12 e 13. O Salmo 116 faz uma pergunta para todos, amigos que são amantes da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus. Salmo 116, versículo 12, diz Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. Aqui o Salmo Chadavi fala do amor e gratidão para com Deus, pela sua salvação. No versículo 16, no versículo 12, aliás, ele faz uma pergunta para mim e para você nessa tarde. Aqui, neste momento, são pontualmente 12h44, neste momento. Ele faz uma pergunta. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você sabe que é um privilégio hoje nosso de estar na presença de Deus. Eu não sei o seu passado, mas se formos contar o testemunho, se eu fosse contar o testemunho nessa tarde a todos os amigos que estão vendo esse vídeo, que não sabem, meu nome é Jackson. Alguns anos atrás eu estava sofrendo de uma enfermidade muito forte. Dentro desse versículo aqui, eu estarei relatando um pouco do que Deus fez na minha vida. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Elia Zé, que nos abençoe. Alguns anos atrás, irmãos, eu estava numa situação muito difícil. Na minha vida, para quem não sabe, eu sofri de uma enfermidade chamada epilepsia. Para quem não sabe, é uma enfermidade que só o Senhor pode fazer um milagre. Tomava remédio controlado todo santo dia. Comecei pelo menos com meus 8 anos de idade. Hoje, pela misericórdia de Deus, tenho 24 anos. Já vai fazer praticamente 9 anos que fui liberto, fui curado. Para quem não sabe, para quem já tomou, toma remédio controlado. Sabe que se o Senhor não curar, ela pode deixar a pessoa com sintomas, com sequelas. Irmãos, graças a Deus que hoje, pela infinita misericórdia de Deus, Deus não deixou nenhuma sequela, não permitiu ficar nenhuma sequela em mim. E dentro desse salvo, ele diz, o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Hoje, a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, nos vamos falar a memória, diz assim, Esse reciclo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele relata que a graça de Deus não foi vã nele. E eu acredito que não foi vã na minha vida e também na sua vida, nessa tarde. Glória a Deus. Então, irmãos, vemos relatos que, milagre que Jesus fez na vida de muitos na Bíblia, cego ouvia, surdo ouvia, paralítico, coxos andavam. Glória a Deus. E isso, eu acredito que Deus pode fazer na sua vida também. Glória a Deus. Então, amados, no versículo 13 diz assim, Invocar o nome do Senhor quer dizer adorar a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor, amados. Queridos, que essa palavra fique no teu coração. E eu deixo essa pergunta para mim e para você. O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo, se não me falhar a memória, o 16 diz assim, Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, ao Pai Ele vos conceda. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Ou seja, o Senhor te escolheu para fazer a diferença neste mundo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz que Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo, o povo adquirido por Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, isso de falar tudo, já que Ele nos escolheu para nós fazermos parte desta nação santa, o sacerdócio real. Glória a Deus. Para mim e para você, temos uma recompensa, irmãos, mais na frente. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, glória a Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ó, se Deus te escolheu para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou, ou seja, para anunciar o nome de Jesus, glória a Deus, para que vos chamou das trevas para a luz. Aleluia. Diz assim no versículo 10. Vós que em outro tempo não ireis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tineis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Talvez você, alguns anos atrás, você estava procurando refúgio no centro espírita, quem sabe, no centro de macumba, tentando procurar, ou seja, preencher o vazio que só Jesus de Nazaré pode fazer na tua vida. Talvez Deus tenha libertado você da enfermidade, tenha curado você de um câncer, ou até mesmo tirar você do mundo do tráfico, libertado você da mesa de bar, do vício de cigarro, que só o Senhor pode fazer isso na vida de um homem. Quero deixar essa palavra e reflexão, amado ouvinte, amado que vai estar vendo esse vídeo. Amém?